Dois homens foram baleados na noite dessa quinta-feira no Conjunto CIE, em Governador Valadares. Cruz credo, que tanto de violência. Hoje, gente, sexta-feira, de acordo com uma das vítimas, eles estavam em uma lanchonete quando o suspeito chegaram e efetuaram vários disparos. Ué, tava comendo um hambúrguer lá, né? Mas tu me chegou atirando, né, Miguel? Olha só, Nico, de acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, as duas vítimas são adolescentes de 17 anos. E os suspeitos são dois homens, um de 25 e outro de 26 anos. Segundo o boletim de ocorrência, a dinâmica do caso foi o seguinte. As vítimas estavam no estabelecimento comercial, acompanhado de alguns amigos, quando os dois homens chegaram em um carro e começaram a efetuar, pelo menos cinco disparos de arma de fogo contra os adolescentes. O relatório da polícia ainda indica que um dos adolescentes foi para a residência dele e o outro foi para o hospital. Então a polícia foi até a casa do menor, ouviu a versão dele e após todos os procedimentos lá, a equipe policial encaminhou o adolescente para o hospital. Já na unidade hospitalar, a PM também ouviu a versão do outro adolescente. Esse adolescente que foi para casa foi alvejado nas nádegas e o outro alvejado no pé. A polícia militar começou os trabalhos e conseguiu prender os dois suspeitos. Eles não falaram qual foi a motivação para este crime. O carro que eles estavam era alugado, foi apreendido e encaminhado ao pátio do Detran. Agora, a arma utilizada no crime não havia sido encontrada até o início dessa edição, Nico. Mas certamente alguém vai ter que contar para a polícia onde é que colocou a arma, né? Ah, vai, vai encontrar. A cruz crepe vai sentar na lanchonete. Recentemente a gente contou um caso aqui da Avenida JK, do pessoal que estava lá fazendo lanche. O outro chegou lá e sentou, fogo até, matou um rapaz aí bem conhecido aí, né? Ex-goleiro do Democrata, inclusive da base, hein? Os caras.